Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Eu sou seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver que há a vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Eu sou seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver que há a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação Te louva Aleluia Toda criação Te louva Toda criação Te louva Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você O ar que eu respiro Oh, aleluia Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você Oh, aleluia Aleluia Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Te louva Toda criação Te louva Toda criação Te louva Toda criação Te louva Toda criação Toda criação Toda criação Toda criação Toda criação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto